Conexão Itajubá, Panorama FM, conversa nesse momento com o prefeito eleito que acaba de tomar posse aqui no centro administrativo, Rodrigo Rieiro. Rodrigo Rieiro, uma palavra para o ouvinte do Conexão Itajubá na Panorama FM, para esse 2013 que começa. Quero cumprimentar a todos e dizer da nossa emoção neste momento de assumirmos o comando da cidade. Quero pedir também neste momento a que todos me ajudem a ser um grande prefeito. Acho que agora é uma tarefa de todos nós. Eu tenho certeza que Itajubá vai subir postos mais altos, vai alcançar o objetivo de sempre. Uma terra rica, uma terra fértil, com uma grandeza enorme, com boas faculdades, com universidade, com boas indústrias, com povo hordeiro e trabalhador, próximo da Duta, do Fernão Dias, do Vale do Paraíba, de São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Então está na hora de nós resgatarmos aquilo que nós temos de melhor, que é a força de Itajubá. Se no passado nós já fomos cidade pólo do sul de Minas, nós nunca deveríamos ter deixado ela sair disso. E eu quero fazer esse trabalho. Peço à população paciência comigo. Que dentro de seis meses a um ano nós já teremos uma cidade muito melhor. Eu falo sempre o seguinte, se a casa da gente já é difícil de arrumar, imagina uma cidade inteira. Mas nós vamos arrumar essa cidade. Aí é que eu peço a você, cidadão que está me ouvindo, a tarefa não é só do prefeito, é de você. Também. Nos ajude a limpar as ruas, a manter limpa as ruas, a segurança pública. Assim nós teremos uma cidade muito melhor. Conto com vocês, contem comigo. Primeiro ato como prefeito. Tem que reunir com o secretariado, nós vamos fazer algumas mudanças no trânsito. E também talvez voltar com as sacolinhas, que é uma grande reclamação da população. E amanhã eu estaria indo aos postos de saúde, fazendo uma visita a todos os postos de saúde. E já vamos fazer mudanças na área de exames e consultas e distribuição de remédios. Porque esse é o mais urgente de todos. Prefeito, parabéns e feliz ano novo. Para vocês também. E um feliz ano novo a toda a cidade de Itajubá. Contem comigo. É isso aí, Rodrigo Riera, prefeito de Itajubá. Direto aqui da administração para o Conexão Itajubá, Panorama FM. E fala agora com o vice-prefeito, que acumula o cargo de secretário de esporte, Cristian Gonçalves. Cristian, é um grande prazer estar aqui. Parabéns. E agora arregaçar as mangas e trabalhar. Prazer é meu, Otávio. Deixar um grande abraço a todos os ouvintes aí do Conexão Itajubá. Foi uma cerimônia belíssima, da qual o Rodrigo foi muito feliz na fala dele. Essa questão da união política, dessa força nova que Itajubá merece. E contemplou com a vitória nossa nessa eleição passada. Então acho que tem tudo pra dar certo. Vai dar certo. E a partir de já, né? Estaremos trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Então a gente está muito feliz com tudo que aconteceu aqui hoje. E deixar um grande abraço a todo cidadão itajubense que acreditou. E que estará conosco, né? Nessa caminhada dos próximos quatro anos. Já tem primeiros passos como secretário de esportes? Já. Já fizemos algumas reuniões com algumas pessoas envolvidas no esporte. Amanhã teremos a primeira reunião às nove horas da manhã com todos os funcionários da pasta. Logo no período da tarde também com o pessoal da cultura e do turismo. E pra primeira semana de fevereiro nós nos reuniremos com todo mundo que tem envolvimento dentro do esporte. Então já fica aqui esse convite. Todo mundo vai chegar até todos, né? Mas que escutar o zum 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 de uma reunião política na primeira semana de fevereiro é pra gente exatamente chegar nesse consenso com todo mundo que tem envolvimento no esporte Itajubá. Ou seja, quem ouviu o zum 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 não é boato. É verdade, pode procurar. Pode chegar lá no local dessa reunião que realmente vai se discutir ali o futuro do esporte Itajubá. Christian, parabéns mais uma vez. Sucesso sempre. O sucesso seu e do prefeito Rodrigo Vieira será o sucesso de Itajubá e de toda a região. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Otávio. Parabéns a você pelo excelente programa. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da Panorama. Tomaram posse também os seguintes secretários. Secretário Municipal de Administração e Interino pela Secretaria Municipal de Defesa Social, Rodrigo Sampaio Melo. Secretário Municipal de Governo e Interino pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços, Alfredo Vansni Honório. Procurador Jurídico, Renan Longuinho da Cunha Matos. Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio e Interina pela Secretaria de Agricultura, Leandra Machado Santos. Secretário Municipal de Esportes e Lazer e Interino pela Secretaria de Cultura e Turismo, Christian Gonçalves. Secretário Municipal de Planejamento e Interino pela Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Informática, Pedro Marcelo de Moraes Mendonça. Secretário Municipal de Saúde, Ricardo da Fonseca Zambrana. Secretário Municipal de Educação, Erwin Rolf Madson Jr. Secretário Municipal de Comunicação e Coordenação Política, Antônio Benedito Rosa. Secretário Municipal de Assistência Social, André Luiz Cury de Souza. Secretário Municipal de Finanças, Peter Luiz Pereira Renó. A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá ficou composta da seguinte maneira. Presidente, vereador Robson Weiss e o vice-presidente, vereador Joel Carlos de Almeida. O primeiro secretário é o vereador Rui Martins, o segundo secretário, o vereador Wilson Marins e o tesoureiro, vereador José Maria Silva. Vamos agora à entrevista com o diretor do foro de Itajubá, Dr. Willis Villasboa.